Mas ele não precisa ir sábado e domingo, você acha que precisa? Não, precisa. Cara, depende. Sábado, só sábado. Domingo eu não vou, não. Domingo tem que ficar com família e grande amor. É, sábado eu vou. Mas sábado eu quero ir com ela. E deixa as crianças com quem? Ah, isso aí é com... Com o Cocomelon, com a galinha pitadinha. Deixa lá. Esse dia você te levou a Bia. Porque tudo, se você pergunta pra Bia assim... Porque vamos falar, né? Vou ser sincera. Quando o Júlio some, ou ele tá na academia ou ele tá no banheiro. Mano, eu demoro, eu demoro no banheiro. Mas também é o meu momento ali. E eu descobri... Alguém veio aqui e falou pra gente, né amiga? Quem falou que o homem vai no banheiro pra mexer no celular em paz? Não, não é. Sem ninguém... Não, não veio a coisa... Eu cago em três etapas. Não é possível. Não sai toda uma vez. Não é possível. E eu sinto. A gente deve ter hemorroida, velho. Não, já tá blindada, já tá blindada. Se tivesse... Porque quando eu tive, foi complicado. Tive que pedir pomada até emprestada pro... Pro bem, amiga. Pro bem. Sério, cara? É pro... É tenso, né? Pedi, pedi. Deu hemorroida lá no Rio Grande do Sul. Eu falei, ah, eu nem vou ficar fingindo. E eu assim, tô travado, não pode sentar. Ah, mano. Tem que ficar devolvendo ela pra dentro. Toda hora. É horrível. A situação é horrível. Toda hora eu ia no banheiro, volta. Eita, esqueci de lavar o dedo. Aí volta. Ah, que tocha! Ah, não. Júlio, Júlio. É, então eu tô blindado. Mas eu tenho um negócio. Não sei se alguém é assim também. Não é tudo uma vez. Parcelas. Vai um pouquinho. Depois eu tenho um... Eu sinto que tem um lá no fundinho. Ele vem depois. E às vezes tem a terceira leva. Aí quando eu faço xixi de novo, é que foi tudo. Eu admito que eu também tenho parcelas. É, aí, ó. Não soube ou não. Meu de uma vez. E aí eu fico até sair tudo, senão incomoda. Parece que, sei lá, você tá com arma na cintura. É um negócio esquisito. Você fica com a sensação que tem alguma coisa ali ainda. Agora tem uma coisa que eu faço. Será que eu conto aqui? Meus amigos já me zoam bastante. Que depois que minha filhinha nasceu, eu estou urinando sentado. E sabe o que é que tá ficando punk lá em casa? Às vezes eu esqueço e tô urinando em pé. Minha filha... Mamãe, mamãe! Papai tá fazendo em pé! Aí eu diz, as que... Mas tem que fazer mesmo. Eu também tô. Eu também tô. Eu também tô. É coisa de pai. Não, é coisa de pai. Mas por que pra ensinar? Ah, pra não ficar vendo, né? Pra também não ficar vendo, né? Cara, assim... Também criança entra na hora... Porque até ela entender o que é aquilo... Mas eu sempre fui sentado também. A diferença do homem pra mulher. Ela desfraldou cedo. Eu acho que precisa ir com calma nisso. Entendi. Mas eu faço sentadinho hoje em dia, simplesmente na frente dela, assim. E até que ela já desfraldou. Desfraldou com dois, né? Aham. Mas ela via muito e eu via que ela queria fazer igual. Aí eu acho que por isso que ela desfraldou um pouco cedo, até. Nossa, eu sempre... Porque ela tá pertinho, eu já sento ali. Não, mas olha aqui... Ah, tá. E a Bia... Se você pergunta assim, Bibi, cadê o papai? Ela sempre fala, academia ou banheiro? Sempre. Ela não acha que o Júlio faz outra coisa da vida. Ela me vê de manhã, vai na academia? Vai treinar, pô. Vou trabalhar. Não, é sempre assim. E aí, ela vê ele indo na academia e quer ir junto na academia. Aí teve um final de semana que eu falei, vamos então, né? Que eu coloquei a roupa depois de 500 anos e consegui. Aí eu, vamos. Aí chegou lá, ela ficou tão feliz. Eu falei, ó, Bia, fica sentadinha aqui esperando. E ela falou, tá bom. Ela fica com aquela linguinha, né? Quando ela tá feliz e não consegue demonstrar. É, ela não sabe demonstrar. Ela tá tímida. Aí ela ficou assim, ó. Aí ela ficou sentadinha lá, tipo, muito feliz que ela tava na academia. Ficou esperando. Aí eu fiz o quê? Três minutos de academia e tive que voltar pra dar babá. Mas ela adorou. Aí ela, agora, ela sabe o que é academia, entendeu? Ela entendeu. Ela entendeu. Porque imagina, fala pra criança, vou pra academia. Ela vai falar. Minha filhinha faz vários exercícios. Que a gente treinava um pouco em casa, ela faz, né? Ela imita, vou treinar e faz umas coisinhas lá e tal. Segura na mãe. Legal. Que a gente respira muito isso, sabe? Bárbara faz treino em casa quando não dá pra ir pra academia. Mães se viram sempre, né? Mães são heroínas. 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 Mães são heroínas.